Obrigada. Professora Séris, o edital da Polícia Federal saiu agora, que estava sendo muito aguardado, né? E o que é que o concurseiro tem que fazer agora, que já está com o edital em mãos? O concurseiro agora tem que pegar o edital e esmiuçar e focar naquelas disciplinas mais importantes e que ele também tem dificuldade, tá? Então, como eu sou professora de processo penal, a gente vai fazer um enfoque especial, por exemplo, na parte de inquérito, na parte de prisão, de restrição de liberdade, de medidas cautelares. Então, ele tem que focar. Agora é hora de teoria e foco na resolução de questões. E tem o que para priorizar? Olha, vou dizer que tudo é prioridade, viu? Porque, por exemplo, o conteúdo de português, de língua portuguesa, foi imenso. Informática também foi uma surpresa. O edital abrangendo quase tudo. Então, assim, ele tem que tentar otimizar o tempo, manter um ritmo de estudos e ainda aliar com a atividade física. Pois é, e a atividade física? Já é hora de começar a se preparar? Já é hora de começar a se preparar. O candidato que realmente pretende lutar pelaquela vaga, viu? Porque é um concurso fantástico, sabe? Eu acho que todo concurseiro, a maioria dos concurseiros tem vontade de ingressar no órgão com a Polícia Federal. Então, focar nos estudos e manter uma alimentação adequada, noites de sono regulares e atividade física. Ótimo. E vamos falar também.